E aí galera, vou dar uma puxadinha agora com o Polo 1.0 TSI original, tá no álcool Galera, se com 75 CV desacertado, que você sabe, essa época aí o Twingo vivia falhando, desligando, dando vários problemas, já andava desse jeito aí É claro, né galera, o Polo me levou ali, depois dos 130 por hora ele passou de mim bonito, que o Twingo morria depois dos 130, ainda mais desacertado Como nunca conseguia acertar o carro, por isso que recorreu de eu abrir o motor, ver o que estava acontecendo e fazer tudo o que está acontecendo Mas imagina agora com 150 CVs, acertadinho, com wide, tudo bonitinho, carburado, top, girador, imagina que não vai incomodar esse Twingão É isso aí galera, deixa o like pra gente, se inscreve no canal, acompanha nosso projeto aí que está começando a tomar forma, começou a montagem do motor aí E é isso aí, vai vir muito vídeo louco, muito comparativo massa aí, é isso aí galera, tamo junto